Feliz dia das mães, Maria, uma mãe ama desde o início, o vínculo que cresce nunca vai vacilar, o seu amor é tão forte que nunca mudará, uma mãe dá o amor sem fim, ela nunca sente que deu o suficiente para você, ela sempre fará o seu melhor, ela segura o seu bebê perto do seu coração, constantemente trabalhando, não há tempo para descansar, uma mãe está lá quando as coisas dão errado, um abraço e um beijo para nos ajudar, sempre lá quando precisamos, dela por perto, seja gentil, seja bom, seja útil, limpe suavemente os olhos quando derramamos, limpa suavemente os olhos quando derramamos uma lágrima, então neste dia regue sua mãe com amor, presentes, e presentes são bons, mas não é o suficiente, dê a sua mãe um dia para ter um pouco de paz de espírito, Feliz dia das mães, Maria.